Atenção, na imagem agora capturada pelo comandante ao vivo, a gente percebe todos os transtornos que são provocados. Lá do direito, helicóptero da Record Regis Bittencourt. Aqui no meio, nós estamos vendo agora a Nápoles, rodovias paradas também. E à esquerda, um protesto que aconteceu em Santa Catarina durante a noite. Depois do resultado das eleições, muitos caminhoneiros começaram a fazer esses protestos. Mas tem outros motoristas também. Como nós sabemos que a motocicleta foi um tema, inclusive, muito usado nas campanhas do presidente, tem muita gente usando moto agora, também fechando rodovias. E aqui no lado esquerdo, nós estamos vendo pneus sendo queimados por motociclistas. Essas imagens mostram o Brasil agora, dia 31 de outubro, um dia depois das eleições. O Brasil agora, dia 31 de outubro, um dia depois das eleições.